Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha quem apareceu aqui, eu mesma! Gente, como vocês já estão lendo aí no título do vídeo, hoje vai ser o que meus amores? O que, o que, o que? Uma rolagem! Meus amores, a gente tá na casa de uns amigos aqui, e o Jefferson tá lá embaixo, mexendo no celular e ouvindo música, né? Como sempre, eles não saem do celular, não saem do celular. E aí, gente, eu já entrei na piscina, fiquei lá, torrei um pouquinho no sol, minha amiga também. E ele nada de entrar na piscina, porque tá com frescurinha, que a água tá muito gelada. Que demais! Falou, ai não, a água tá muito gelada, não vou entrar não. Então, meus amores, eu pensei o que? Ah, não vai entrar por bem? Então vai entrar por mal. Porque a gente é mal, a gente é mal. E aí, o que que eu tô pensando? Ai, deixa eu sentar aqui. E aí, gente, eu pensei em fazer o que? Em jogar ele na piscina. Só que eu vou falar que deixei cair a minha aliança. Eu ia deixar o celular, mas não, né, gente? Porque o celular, ele vai falar, ah, cadê o celular? Não vai dar pra ver. Como a aliança é pequenininha, ele vai ficar procurando. E aí, eu vou, vai ser a hora que eu vou empurrar ele. Então, meus amores, se você já gostou da trollagem, se você já gostou desse vídeo, já deixa o like, que é muito importante. Deixa muito, 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 muito like, que eu vou saber que vocês gostaram. Que eu trollei ele, né? Porque toda vez, só eu que me ferro aqui no canal. E agora, sempre vai ter o troco. Tudo que ele fizer comigo, eu vou dar o troco. Tudo bem que ele não me pôr na piscina ainda, mas ele não vai também. Não peçam isso, porque, gente, eu não sei nadar, tá? Só entra pra, tipo assim, ficar molhando a perna. Eu não sei nadar, gente. Espero muito que vocês gostem da trollagem. Deixa muito like. Acompanha a gente lá no Instagram, que a gente vive postando nossos stories. A gente avisa quando vai sair vídeo aqui no canal. A gente tá sempre por lá, vocês vão conseguir acompanhar a gente melhor. Deixa muito like, eu já falei. Se você já é inscrito e não ativou o sininho de notificações, então você já ativa aí. Toda vez que a gente postar um vídeo, você vai ser notificado e já vai vir assistir aqui rapidinho, tá bom? Então é isso, meus amores. Bora pra trollagem. Eu tô aqui em cima no quarto e tem uma amiga minha lá embaixo. Eu vou avisar ela, porque como eu vou falar que a aliança caiu, eu vou pedir pra ela segurar a câmera, né? Porque eu não vou ficar com a câmera gravando lá. Senão ele vai perceber, né, gente? Então vamos lá embaixo, que eu vou pedir pra ela segurar a câmera. Então já deixa muito, muito, muito like, que é muito importante. E bora, peraí, deixa eu só ver se ele não tá aqui. Ah, não tá. Amiga, o Jai tá lá ainda? Gente, a Bruna ali, ó, toda maravilhosa. Vamos lá. Vamos pra... Eu vou, eu vou, trollar agora, eu vou. Amiga, é o seguinte. Vem pra cá. Vem pra cá, senão ele vai perceber. Vem pra cá. É o seguinte. Deixa eu ver se vai pegar você, que você é muito alta, gente. Tá pegando. Eu pensei o quê? Entrou lá o Jefferson empurrando ele na piscina. Eu vou falar que deixei... Mano, ele vai ficar muito puro. Vai, amiga. Tá gelada. Fala que a água é gelada, amiga. Gente, aqui a água é horrível. Tipo assim, o sol vai embora cedo e a água é muito, muito, muito gelada. Porque a piscina é de pedra, né? O sol não esquenta. Aqui é foda, muito gelada. Gente, essa é minha amiga Bruna. Se apresentei, gente. Segue ela lá no Instagram. Vai aparecer aqui embaixo, ó. Toda linda, tá solteira. Não é pra dar em cima não, hein? Tá quieto. Então é isso, amiga. Então eu vou falar que caiu minha aliança lá dentro. E aí você fica aqui com a câmera. E na hora que eu fizer assim, você, tipo, vai lá e empurra eles. Tá bom? Tá preparado? Tô olhando aqui nervoso. Ele vai surtar. Vai. Então é isso, meus amores. Deixa muito like. Se acompanha, deixa nas redes sociais, que é muito importante. E bora pra tolagem. Tá filmando aí? Tá. Eu vou ficar escondida aqui, gente. Amor, vim aqui, corre. Vim aqui na piscina. Vim aqui. Ah, porque o negócio está aqui dentro. Ah? E aliança está aqui na piscina. Vem aqui, caramba. Amor, é certo, mano. Amor, vai descer do ralo. Amor, pega lá. Amor, vai descer do ralo, mano. Calma lá, amor. E aí, sabe pra pegar a piscina? Vai, amor, pegar? Por favor, filha. Por favor. Lá tem, filha. Mano, não pegou certo. Liga, toma. Não, não dá nada, mano. Porra, viado. Amor, pega a minha aliança agora, por favor. Amor, pega a aliança. Mãe, você está fodida. Amor, minha aliança vai cair lá dentro. Você está fodida, meu. Filha. Mano, não faz isso. Caralho. A Bruna está ali, você está por dentro de cima. Eu não tenho culpa nenhuma. Foi a Thaís. Amor, você não vai pegar a minha aliança, não? Cadê a aliança? Você está lá dentro. Cadê a aliança? Cadê a aliança? Está lá dentro. Ele vai procurar. Tem porra onde a aliança tem alma. Tem sim. Será que vai ser daqui, ó? Vai ter volta isso aí, velho. Vai ter volta. Ai, deixei cair. Mentira. Vai ter volta, mano. Está gostosa a água? Está geladinho. Geladinho, deixa eu ver. Gelado, o sol já foi embora. Porra, mano. Uma mancada, velho. Amor, é só uma trelagenzinha básica. Está suave. Gostou? Do banho de piscina? Gostei. No dia da caça, eu estou do caçador. No dia da caça, dia do caçador. É, bebê. Sai da... Você não vem, não. Sai daqui, amor. Sai, gente. Não, perdoa. Bruno, não. Não, para, amor. É sério. Por favor, não. Mano, para, gente. Mano, por favor. Vai, perdoa. Por favor, caralho. Mano, por favor. Não, é sério. Não faz isso. Mano, você deve ter... Você deve ter o medo, filha. Aí, galera. A moral, quem quiser a mão... Quem quiser a mão... Então, beleza. Só vê. Duvido. Mas aí, que eu vou empurrar você. Vai ficar assim, não, tá? Vai ter volta. Ai, duvido. Vai ter volta. Duvida? Não, parece que vai ter volta agora. Você está cheio, vai ficar assim. Vai ficar assim, um caralho. Vai ficar desse jeito, mano. Vai ficar assim, enfim. Vai ficar assim, um caralho. Vai ficar desse jeito, mano. O que você vai fazer? Vou mancar disso aí, mano. O que você vai fazer? Eu achei que ali, achei atrás mesmo. Fiquei mal preocupado, mano. Mas é sério. Eu deixei cair um anel ali, ó. Procura ele para mim. Não está aqui, não, mano. Está sim, amor. Caiu um anel, mano. Eu não dou o pé aqui, não, Thaís. Você está louca, não dou o pé aqui, não, mano. Você está de pezinho, amor. Estou aqui, ó. Na ponta do pé, mano. Você está louca. Eu sou baixinho, mano. Me dá o chinelo aqui. Eu sou baixinho, velho. Pula aqui, Isa, vem. Pula aqui, Isa. Isa, pula. Eu te seguro. Você não quer entrar na piscina? Não, mamãe, cá de seta. Isso é moral, mano. Você não quer entrar na piscina? Moral. Você não estava sem coragem? Não, mas sem a cabeça não. Como para você que vai ter vota, você não está botando fé em mim? Não vai ter vota, não. Você e a Bruna. Você e a Bruna. O que você vai fazer aqui com a gente, querido? Estou morrendo de medo, nega. Eu só estou aqui, vai ficar a botar gelada. Porque se eu sa... Ó. Deixa eu pular. Pula, Isa. Aqui já dá um frio do caralho, mãe. Está muito gelada. Tá, está gelada. Hum, boiola. Filadona? Olha só como a gente fez, mano. Na moral, sacanagem mesmo. Amanhã a gente entra, tá? Eu entro com você. Você me ensina a nadar. Não, filho. Você não sabe o que eu vou fazer com você. Está parecendo um pinguim. Você já dá a casa de educaçador. Caralho, o maluco é brabo. Vamos lá tomar o banho quentinho agora. Vamos lá tomar o banho quentinho. Não, não vou pegar na sua mão, que você vai me puxar, filho da mãe. Sai daqui. Amiga, corre. Sai daqui. Já avisei que vai dar merda isso. Pode ir lá tomar... Jair, você não está com brincadeira. Vai lá tomar banho. Ele gostou, vai. Está gostoso. Olha lá, Isa vai entrar naquela lá, ó. Amor, você parece um arroz. Caralho, cuzão. Você não sabe nem nadar, amor. Então tchau. Sai, Jefferson. Para, caralho. Não vem. Para de graça, mano. Eu não estou com graça, amor. Para. Não, por favor. Não. Por favor. Para, sério. Ele está pensando que vai ter volta, tá? Porque você não sabe que eu não sei nadar, amor. Se você me jogar lá, eu vou morrer afogada. É você. Aí você joga eu, né? Dá beijinho. Tchau. Dá beijo. Galera, deixa o like aí. Compartilha o vídeo, né, Parsa? Deixa o like, né? Escreve no canal que depois tem mais, né? Depois tem mais trolagem, né? Depois tem mais volta. Não tem cabeça, não. É geladinho, geladinho. Então tchau, beijo. Vai tomar banho, tá? Vai dar um mergulho agora? Vai dar um mergulho. Vai dar um mergulho. Vai dar um mergulho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL